Eu gosto de comprar CDs, acho que o CD continua a ser um instrumento que é versátil e que dá para ouvir. Eu continuo, pelo menos eu e os da minha geração, continuamos a comprar CDs. E o CD aqui de Sinos, isto acaba por ser uma recordação, é uma coisa que não representa bem o festival. Claro que há sempre alguns grupos que devem cá estar, mas não estão, é uma seleção que tem que se fazer, mas é sempre bom daqui a um mês, daqui a dois, daqui a três, meter o Sinos e ouvir algumas das coisas que nós estamos aqui a ouvir. É a razão por que eu levo os Sinos comigo, é para mais tarde a recordar. E faz coleção, tem outros? Tenho, desde que me lembro, desde 2000 e troca o passo, já que há venho há uns anos, tenho lá a coleção toda do festival. É uma forma também de ver o que é que passou por os Sinos através dos CDs que lá temos. Porque gosto de ouvir em CD e é uma memória, fica guardado. Onde é que tu ainda consegues ouvir isso? No carro, principalmente. Só, não é? Em casa também dá, mas é mais no carro. As pessoas continuam a comprar, porque efetivamente é a memória, é uma recordação. Temos pessoas que têm a coleção de todos os anos, desde que começou o Festival Músicas do Mundo, e compram, que é mesmo para a memória futura, porque gostam. Quais são os números do ano passado? O ano passado, estou a enquerir, que foi à volta de 1800, a venda de CDs. Eu também ouvi dizer, esperemos bem que sim, voltemos aos bons velhos tempos, porque é uma boa memória. Há quem pergunte pelo vinil. A mim, propriamente, não. Mas tenho conhecimento que sim, procuram. E que estão ansiosos para que haja. T-shirts, CDs, laniards, copos, porque este ano temos o copo, a libertar do plástico, fitas. Sai de tudo um pouco, mas a grande loucura são as sweatshirts. Todas as horas, aliás, fazem fila, à espera que nós abramos a loja do merchandising, que abre por volta das 18 horas, e já temos fila para comprar, porque têm medo que esgote. Não esgo tanto.